Te vi de canto, dançando, bum rebolando E eu com cara de malandro, querendo seu corpo nu Semi olhando, bolando, bum rebolando Mostra um sorrisinho de canto e faz sinal de fumão Me aproximando no passinho do romano Bonitão, jaco de pano, cheirosinho, zona sul E com papo rolando, bebendo o tempo Passando beijo lento, eu nem reclamo Só por hoje eu quero tu E eu sei que a vida tem coisas pra mim Talvez ajoelhar pra ouvir seu sim Cansei, te quero todinha pra mim Talvez ajoelhar pra ouvir seu sim Deixa o tempo me levar Beijo que faz delirar Provei, pôr boletas pelo ar Fez meu olhinho virar Gostei, pelados vendo o luar Dois pés em na areia de frente pro mar Juntos vendo o sol chegar Cantando juntinho pra iê Te vi de canto, dançando, bum rebolando E eu com cara de malandro, querendo seu corpo nu Cê me olhando, bolando, bum rebolando Mostra um sorrisinho de canto e faz sinal de fumão Me aproximando no passinho do romano Bonitão, jaco de pano, cheirosinho, zona sul E com papo rolando, bebendo o tempo Passando beijo lento, eu nem reclamo Só por hoje eu quero tu Tchau, tchau 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 Tchau